Para excluir ou modificar algum arquivo que você tenha depositado no repositório institucional da UFSC, você deve acessar a sua conta de usuário no menu lateral esquerdo na área Minha Conta. O modelo de autenticação é a partir do seu IDUFSC. Realizado o login e na página inicial, você consegue visualizar as suas submissões recentes. Para ver todas as suas submissões, no menu lateral esquerdo clique em Submissões. Então você deve clicar sobre o item que você deseja fazer a exclusão ou a alteração. Nesta página, onde você visualiza então os arquivos anexados e algumas informações como título, autores, resumo e descrição, você consegue vir aqui no menu lateral esquerdo na área de Contexto. Para fazer a exclusão ou alteração deste arquivo, você deve clicar na opção Editar este item. Então neste campo, você consegue fazer as alterações a partir da navegação pelas diferentes abas, fazendo a edição dos itens que foram enviados e das informações que foram fornecidas durante a submissão. Para fazer a exclusão deste arquivo, você deve vir na aba Estado do item. Nesta opção, você deve vir e clicar em Excluir permanentemente. Vai aparecer para você uma tela de confirmação. Abaixo, você deve clicar na opção Excluir. Até abaixo, augmentedmente. Até abaixo, abaixo, ana Minência Legenda por Sônia Ruberti